No certo dia, à beira-mar, Apareceu um jovem galileu Ninguém podia imaginar Que alguém pudesse amar Do jeito que ele amava Seu jeito simples de conversar Tocava o coração de quem o escutava E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou E todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor Naquelas praias, naquele mar Naquele rio, em casa de Zaqueu Naquela estrada, naquele sol E o povo a escutar Histórias tão bonitas Seu jeito amigo de se expressar Enchia o coração de paz tão infinita E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou E todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor Em plena rua, naquele chão Naquele poço, em casa de Simão Naquela relva, no entardecer No mundo viu nascer A paz e uma esperança Seu jeito puro de perdoar Fazia o coração voltar a ser criança E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou E todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor Certo dia ao tribunal Alguém levou o jovem galileu Ninguém sabia Qual foi o mal O crime que ele fez Quais foram seus pecados Seu jeito honesto de denunciar Mexeu na posição de alguns privilegiados E mataram Jesus de Nazaré E mataram a Jesus de Nazaré E no meio de ladrões Puseram sua cruz Mas o mundo ainda tem medo de Jesus Que tinha tanto amor Que tinha tanto amor Vitorioso, ressuscitou Após três dias a vida ele voltou Ele morre dentro São quase dois E no meio de ladrões E no meio de ladrões Puseram sua cruz E pelo perdoar e perdoar Ele voltou E no meio de ladrões Puseram sua cruz E no meio de ladrões Puseram sua cruz E no meio de ladrões Puseram sua cruz Glorioso e triunfante, Deus conosco está Ele é o Cristo, é a razão da nossa fé E um dia voltará Palmas pra Jesus Cristo!